O governo do presidente Lula com vocês fez uma parceria, uma parceria sólida. Quando prefeitos estiveram aqui e disseram que nós nunca perguntamos, nunca quisemos saber qual era a filiação partidária, foi porque nós tínhamos clareza que essa parceria, essa aliança, era uma aliança entre nós e os representantes legítimos do povo brasileiro. Representante na sua cidade, de um país que é continental, de um país que para ser governado precisa de ter a participação efetiva de todos os municípios, de todas as regiões, de todos os rincões desse país. Olhamos sim para a população, nós e vocês. Olhamos juntos para a população. Nós olhamos quando fizemos juntos o Bolsa Família, porque na verdade os grandes executores do Bolsa Família são vocês. são vocês, seus cadastros e todos os mecanismos que vocês têm de discutir. de avaliar se as crianças estão indo para a aula, se elas estão sendo vacinadas, enfim. O programa de aquisição de alimentos também jamais seria possível, sem os prefeitos e as prefeitas e tantos outros. É por isso que vocês são responsáveis por essa nova era de prosperidade, tanto quanto nós. Por isso que vocês têm o mesmo compromisso que nós temos. De garantir que isso não volte para trás. E é interessante porque nessa caminhada que nós teremos nesse ano de 2010, nós junto com vocês iremos encontrar milhões de brasileiros que vão estar com a carteira assinada na mão porque chegaram e conseguiram empregos formais que pagam décimo terceiro, férias, que garantem o que não se garantia nesse país. Porque até 2005, no Brasil, o emprego informal, o bico, o jeitinho, era o que mais havia. E só invertemos isso, só conseguimos mudar essa situação a partir de 2005. E hoje, nós somos o país que vai criar, neste ano de 2010, mais de 2 milhões de empregos. Aliás, só para a gente lembrar, nesses quatro primeiros meses do ano, nós chegamos a criar quase a mesma coisa que ao longo de todo o ano de 2009. Só nos primeiros quatro meses. Isso muda a vida das pessoas em cada uma das cidades aqui. Porque o emprego no Brasil, ele não está mais concentrado. Ele não ocorre só em algumas regiões. Ele ocorre dentro das regiões de cada estado. Dentro das regiões desse país. No Nordeste e no Norte, onde ele não crescia há anos, há décadas. Hoje ele cresce a ritmo chinês. E isso significa que nós fizemos uma coisa fundamental. Nós mudamos a vida das pessoas. Pela primeira vez, depois de muitos e muitos anos, o povo brasileiro teve a oportunidade de subir de vida. Nós tiramos da miséria os 24 milhões com vocês. E elevamos 31 milhões para as classes médias com vocês.